Mineiro Tour Locações, economize nas suas obras 30% com Mineiro Tour Locações Aberturas de piscinas, alicerces, buracos para tubulações, tudo isso e muito mais Sua obra em boas mãos, economize em 30% na mão de obra com Mineiro Tour Profissionais altamente qualificados para trabalhar na sua obra Ligue agora, 996185316, peça um orçamento e faça economia de verdade Mineiro Tour Locações, a solução dos seus problemas acabaram Chama Mineiro Tour, para alicerce e broca é com a Mineiro Tour A solução está aqui, adeus Ixada e Careta e também Cavadeira Mineiro Tour Locações, é a solução dos seus problemas Chama Mineiro Tour e resolve Ah, lembrando hein, fazemos também limpeza de lotes Aterramos lotes, tudo isso é com a Mineiro Tour Vem você também pra cá, vem com a Mineiro Tour Mineiro Tour Locações, fone 996185316 Nós estamos aqui no HSG ao fundo, nós estamos vendo ali ó, o novo reservatório de oxigênio Isso vai economizar muito para a nossa cidade e principalmente para o nosso hospital HSG O prefeito Exo está aqui e ele vai explicar melhor como vai funcionar e de que forma isso foi adquirido Com recursos próprios da nossa cidade É aí, trabalhando aqui pelo HSG, por mais que venham notícias ruins, notícias boas para a Mirasol do Oeste A instalação do reservatório de oxigênio para o hospital HSG Com a palavra o prefeito Exo Alvarez Olá meus queridos amigos de Mirasol do Oeste, nós estamos aqui no hospital Samuel Greve E está sendo instalada o novo reservatório de oxigênio do nosso querido hospital Tá bom? Uma aquisição dessa gestão Consegue? Tá ali ó Com esse reservatório nós vamos economizar mais de 50% de oxigênio Trazendo uma celeridade no oxigênio do hospital Tá bom? E economia Está ali a diretora do hospital, o nosso jurídico O engenheiro responsável pela instalação E os trabalhos continuam Forte abraço, Deus abençoe a todos Valeu, muito obrigado Tchau Legenda por Sônia Ruberti